Música Boa noite, está entrando no ar mais um Plantão Sistemas. Hoje pela manhã, as repórteres Milena Carola e Flaviane Amintas visitaram a empresa Vivenda, onde entrevistaram o engenheiro Inácio Albuquerque. Milena, vamos com as notícias. Estamos aqui na Vivenda para uma reportagem com o engenheiro Inácio Albuquerque. Vamos falar da importância que se tem na engenharia, a informática que se tem na engenharia. Música Música Qual a importância da informática para a engenharia hoje no seu consentimento? Bom, no que diz respeito à nossa atividade, eu sou um pequeno empresário da construção civil. O nosso produto final é casa. São casas ou prédio de pequeno porte, de três até quatro pavimentos. Na minha área, a importância é muito grande. Houve uma mudança muito sensível nos últimos dez anos com o advento da computação. Principalmente na área de apanhados de custo, na área de orçamento. Antes, para se fazer um orçamento, era uma coisa demorada. Hoje, nós temos uma computação que nos dá um suporte quase que instantâneo. Nós podemos, além desse suporte que ela nos dá, se isso é acoplado à internet, nós podemos estar a todo momento atualizando o custo, graças ao advento da computação. Não sei, mas onde até que vai o computador? O computador, ele vai. Na nossa vida de pequeno construtor, ou pequeno, médio ou grande, ela é tudo, ela é básico para tudo. Hoje não se dá um passo se não for com conhecimento, ou seja, com a adoção de todos os recursos que a computação hoje pode nos oferecer. Esta interação, ela tem que ser total, porque ele vai desde a hora da concepção do projeto, do cálculo, fazer os cálculos estruturais, cálculo, os projetos elétricos, hidráulicos, todos eles envolvem computação. E qual é o seu programa utilizado aqui na sua empresa? Você utiliza a PQS? Bom, na área de projetos, a gente usa, a maioria dos nossos programas, eles são vinculados à PINI. PINI é uma empresa que trata de assessoria técnica para nós, engenheiros, na área de construção civil. Então, nós usamos, além do AutoCAD, que é o projeto que nos dá suporte, que não é pertencente à PINI, mas ele nos dá suporte para a execução de pequenos projetos na área de arquitetura, nós usamos a planilha PINI, a planilha PINI, ela se baseia no Excel, na planilha Excel. Então, é uma das ferramentas fundamentais. Ela pode ser usada na elaboração de cronogramas físico-financeiro e na programação da obra como um todo. Sim, e quais os principais problemas da elaboração de um projeto? O principal problema da elaboração de um projeto, por incrível que pareça, está na nossa... em pessoal. Nós não temos... pessoal, agora que nós, com o advento de vocês, é que nós podemos ter pessoas especializadas, nós temos problemas, quer dizer, não só na área de computação, como na área de construção em geral, nós temos um problema, os nossos profissionais não estão capacitados para exercer as suas funções. Ou seja, muitos estão, mas agora mesmo nós estamos à procura de alguns profissionais e que a gente não tem a disposição do mercado. É isso aí. Pronto. Me recordando aquela sua pergunta sobre o uso do TQS, nós aqui, na nossa empresa, não utilizamos o TQS até o momento. sabemos que ele tem um potencial enorme, mas nós não utilizamos, porque há muito tempo a gente já usa o nosso programa, que foi inspirado com base na planilha Excel. Se inscreva no canal. I found this I'm so glad